E com a mudança na estação e a chegada do frio, os animais de estimação também podem ficar gripados, você sabia disso? É, mas a medicina veterinária também está avançando e a vacina da gripe para cães pode ajudar o seu melhor amigo a se livrar dessas doenças, principalmente da gripe, olha só. Alguns são mais comportados, sentam, dão a patinha e até se fingem de mortos, outros em compensação não param um minuto sequer de latir ou fazer arte. Na casa da Nair existem quatro cachorros, dois da raça pincher que ficam dentro de casa e dois grandões, esses aí ajudam a cuidar do lado de fora, mas sem exceção, eles são as grandes paixões da corretora, por isso por aqui existe muita proteção. Todos os anos a gente faz todas as vacinas que precisa ser feita nos nossos cães, para deixar eles bem cuidadinhos, porque também não adianta ter e não cuidar. A vacina da gripe, a vacina da raiva, tem várias que eu nem lembro todas, mas todas as vacinas a gente dá todos os anos, tem a carteirinha, a gente segue rigorosamente. E todos já estão em dia com a vacina da gripe, menos a SUC. Isso porque ela só tem pouco mais de 40 dias e então as prioridades são outras. Já os cães adultos devem ser vacinados, basta o dono escolher a melhor opção. Existe a nasal, que é uma gotinha que tu coloca no nariz, ou ela é aplicada subcutânea, são duas vacinas diferentes. Tu faz as duas, não, não é as duas que tu faz ao mesmo tempo, ou o proprietário escolhe a nasal ou faz a injetável. Depende também, particularmente, de cada veterinário, tem animal que é muito bravo, que não é fácil tu fazer a nasal, mas as duas tem a mesma eficácia e a mesma qualidade. E não adianta, o inverno é a época mais procurada para vacinação contra a gripe, tanto de seres humanos quanto de animais. E este é um erro que a gente comete. Isso porque o organismo dos cachorros, assim como o nosso, precisa de tempo para criar imunidade. Por isso, às vezes, a gripe aparece, mesmo depois da vacina. A dica, então, é trazer o animalzinho mesmo no verão, para que ele fique saudável o ano inteiro. Mas fica tranquilo, cães não transmitem a gripe para os humanos, e nem vice-versa. Esse vírus, na verdade, é uma modificação da influência do cavalo, que agora ataca também os cachorrinhos. Então, o contato é contato direto, através de secreção nasal, espirro, mesmo sintomas que o humano tem, o cão acaba tendo. A forma de contagem, que é interessante, é só eu não colocar meu cachorrinho perto do outro. Claro, evita, por isso que é bom sempre deixar vacinado, mas você, com o teu animal doente em casa, a tua mão, a tua roupa, você pode levar o vírus para o teu vizinho, para o cachorro do teu amigo, do teu colega. Porque o vírus, ele pode ficar nas mãos, na tua roupa, por até 48 horas.